Estrela de Belém aqui, uma crítica bem rápida a esse filme, só pra não passar batida aí. O filme, ele conta a história, é uma animação, e conta a história do nascimento de Jesus Cristo de uma visão bem diferente, no caso, a visão do burrinho. Sim, o burrinho lá que o José compra lá na Bíblia. Só que aqui, obviamente, uma história bem repaginada, uma história de uma licença poética muito licenciada, digamos assim. E daí a gente vê a história do nascimento de Jesus aí a partir dos olhos do burrinho. É uma história que, assim, eu me surpreendi, não é tão fraco quanto eu esperava. O personagem principal, que é o burro, o burrinho, é super simpático, super carismático, assistiu o filme dublado. Então, a voz arranhada dele, eu não sei quem é o dublador, porque eu procurei na internet inteira, não encontrei. A voz do dublador, ele dá um arranhado legal pra dar uma ideia de relincho do burrinho. E as ações dele são muito parecidas com as ações, tipo, como se fosse um cachorrinho, sabe? Então, os olhos, aqueles olhos de cachorrinho em pidão, assim, tal. O jeitinho dele, o jeito de se deitar e tal. E a animação dele é muito, é ok, é aceitável. É da Sony Animation, o filme, né? E a Sony não tem grandes filmes, assim, em termos de qualidade técnica. E esse também não é, mas pelo menos não faz feio. A ovelha lá, tá lá só pra fazer o burrinho falar, e o amigo dele, a gaivotazinha, o Pombo, né? O Pombo, também tá lá só pra fazer. Acho que é o David, é o Davi, tá lá só também pra fazer ele falar, não tem nada demais. Acho que o Pombo traz um negócio legal pro filme, porque dá pra fazer umas tomadas aéreas com sentido, né? Então, o filme corta pra uma tomada mais de chão e sobe, porque o Pombo tá sobrevoando e vendo as coisas e tal. Maria é apresentada, assim, é super cariosa também, né? As ações dela são super carinhosas, faz a gente se conectar com ela. Afinal, ela é a Ave Maria. Mas pra que tão formosinha, parece uma princesa Disney, pra que isso, né? Talvez seja uma série que peque em ser maniqueísta demais. Ah, mas é a Bíblia, poxa, como assim não é maniqueísta? Mas será que o Rei era mal por mal? E será que o Capataz lá era mal por mal? Eu não acredito. Eu acho que poderia, já que é uma licença poética gigante que tá acontecendo nesse livro, nesse filme, melhor dizendo, por que não dar uma atualizada nisso, cara? Dar uma, sabe? Tenta, só tenta trazer essa discussão. Não precisa ser tão jogado também assim. Até porque a criançada não vai entender muito, mas pelo menos pros pais que estiveram assistindo, olhar assim e dizer, talvez ele seja uma pessoa má com objetivo, ele não seja o mal pelo mal. Entendeu? Então isso me incomoda um pouco. E, finalmente, se tratando de um filme de público infantil, as músicas deveriam ser traduzidas. E as músicas são em inglês. Não estou dizendo que as músicas são ruins, muito pelo contrário, são excelentes. Contam a história em si. Então se há algo que tá acontecendo na história, as músicas elevam o assunto daquela história. Mas em inglês, acho que muitas crianças aí não pegarão, a não ser se elas forem americanas, né? Inglesas também, australianas. Então, dava pra ter traduzido isso aí, viu, Sony? A dublagem estava excelente, praticamente todos os personagens, principalmente os três bichinhos, né? Os três animaizinhos principais. Traduzir as músicas seria o mínimo. O mínimo mesmo. Acredito que pra Blu-ray e DVD isso vai acontecer. E as músicas são bem no estilo gospel e tem uma parada meio de prosa, que eu não entendi muito bem. Parecendo uma parada meio toata de Danã aí, pro quem conhece a banda. Ou uma parada meio celta que não fez tanto sentido, mas eu não vou dizer que a qualidade da música é ruim. E é isso, é um filme que passa muito longe das grandes animações. Entretanto, depois da Santa Ceia, né? Depois da ceia... Da Santa Ceia, não. Depois da ceia do meio-dia ali, família toda reunida. Se esse filme estiver passando na televisão, criançada reunida, ofender não vai. Isso eu tenho certeza. E eu garanto que daqui pra lá as músicas já estarão traduzidas aí. Porque senão aí, o grande mercado desse filme, que com certeza vai ser o home video, não vai vingar. E eles não vão querer fazer isso. É um filmezinho. Essa é a verdade. É um filmezinho apenas. Não ofende, mas também não contribui tanto. É isso. Se gostou do vídeo dá joinha. Se não, pau, dá dislike. Comenta aqui embaixo, me diz a sua opinião sobre a Estrela de Belém, em inglês, chamada The Star. Ou a estrela, né? Beijo no coração de todos. Até a próxima, ó. Tchau. Até tchau.